Ui! Respeitando a vida alheia, mas seguindo a própria regra Cada um tem o teu fardo, cada um tem tua reza Teto de vidro blindado, atire a primeira pedra Estudo o passado pra ver a frente do tempo Tu sentado na calçada me vê passa no busão Mesmo estando parado, eu estou em movimento Não se trata de morrer, mas você tem que dar a vida O mar faz a limpeza, cicatriza as feridas Selvagem é o homem, dentro dessa narrativa Estude, trabalhe e morra Não tem segredo nessa vida Encontre o que ama e viva Raiz de solo fértil, erva daninha não vinga Joga o cana no telhado pra doce carapinga Corro no campo minado sabendo aonde pisar Deixando o nazista torto, igual a torre de Pisa Ribeirinho do olho vermelho na terra dos caras pálidas Postura nem marra, inteligência te ameaça Tu já viu cobrar voar, mesmo sem Deus ter dado asa Imagina invadem teu AP Matam teu pai, escravizam teu irmão Cê vai falar que é um ato criminoso Eu vou falar que a colonização de visão social é obra do governo Nós te abraça se brota no morro Só não entende essa sua arrogância Se eu broto, nós falta ser mioli a tu